Em meio a pandemia do coronavírus, o Eduardo Costa entrou em mais uma polêmica. Aliás, duas. Uma sobre a doação de dinheiro e outra envolvendo Luciano Huck e Rodrigo Faro. Eduardo, que é muito ativo nas redes sociais, postou um vídeo criticando a postura dos dois apresentadores. Tudo porque eles e outros artistas aparecem aplaudindo os profissionais de saúde, que estão na linha de frente na guerra contra o novo coronavírus. Naquele jeito, o Eduardo Costa, de ser, ele gravou a seguinte mensagem. Mas eu estou vendo aí um tanto de apresentador de televisão batendo palminha para enfermeiro, para médico, para bombeiro. Vou falar uma coisa para vocês. De verdade, palma não enche o barriga. Quem quiser reconhecer o valor dessas pessoas, faz uma campanha aí, todo o Brasil, para melhorar o salário dessas pessoas, para trazer uma vida digna para eles, entendeu? Para ter palminha na frente de internet, para fazer graça para ser editor, não adianta porcaria nenhuma, entendeu? O Fofocalizando falou com exclusividade com o cantor sobre o cara. Todo mundo vai para frente da internet agora, fazer propaganda de si mesmo. Eu acho que é um momento muito trágico para poder ficar se fazendo comercial de si próprio, fazer política. É hora de nós protegermos quem temos que proteger, entende? Não é hora de queremos nos vandorear com palminhas ou com palavrinhas bonitas. É hora de tomar atitude. O Faro é meu irmão, meu irmão, meu amigo. Eu amo o Rodrigo Faro. Inclusive, eu quero aqui dizer que não tem nada contra o Rodrigo Faro. Ele é meu irmão, meu amigo. Não conheço o Luciano Rucco, pessoalmente. Acho um cara sensacional, inteligentíssimo. Não concordo com muitas opiniões dele, mas concordo com muitas. E acho que ele é um cara que faz a diferença demais quando ele quer. E outro assunto que colocou o nome de Eduardo Costa entre os mais comentados foi a questão da doação de R$ 2,5 milhões ao SUS. Depois que a notícia saiu na imprensa, o Eduardo teria desmentido a doação. Mas, afinal, ele doou esse valor para o SUS ou não? A Gabi Cabrini... ...havia doado R$ 2,5 milhões para o SUS. Falei com você, você me confirmou a informação. Você mudou de opinião, com medo, do que o SUS faria? Não, de jeito nenhum. Teve um grupo de empresários de Minas Gerais que estava com todo esse dinheiro junto comigo para poder fazer esse trabalho de doação para o SUS. E nós pensamos que era melhor, ao invés de doar o dinheiro, nós comprarmos os equipamentos de respiração, porque esse equipamento iria fazer uma diferença enorme nos hospitais, já que o que faltava era o equipamento. Eu perdi uma pessoa muito importante para mim, que morreu, infelizmente, de uma forma muito triste. A quantia foi muito mais do que R$ 2,5 milhões. Eu não quero aqui fazer propaganda de mim mesmo num momento tão trágico. Eu quero aqui... Até porque o foco é outro, né? Influenciar as pessoas a fazerem o mesmo, pessoas que têm condição. Após a boa ação, o Eduardo Costa resolveu dar uma relaxada, com aquele seu humor bem característico. Edu, durante uma live, você deu um conselho para as pessoas que estão em casa do que você acha que elas deveriam estar fazendo. O que você falou? Ai, falei que era para... Era para transar, vamos transar, gente. Quem tiver mulher perto aí, transar e depois trabalhar, né? Porque chegou a hora, né? Eu até acho que eu quero pegar esse coronavírus, porque eu preciso imunizar o meu corpo. Para eu imunizar o meu corpo, eu preciso pegar o vírus no meu corpo, eu tenho anticorpos para eu ficar livre disso, porque senão eu fico em casa lavando a mão com álcool, com sabonete. Eu preciso proteger meus pais, meus avós e as pessoas mais velhas. Esse eu vou proteger. Agora, eu, minha família, que são pessoas mais jovens, os mais jovens, nós temos que voltar a trabalhar. Nós temos que proteger aqueles que são mais velhos. e nós temos que sair para trabalhar, porque as contas estão vencendo. Para finalizar, o Eduardo deixou as polêmicas de lado e fez o que mais gosta. Seu adeus!